Olá bonitos e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim meus amores E hoje eu vou, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou gravar um tour atualizado aqui da minha sala Como vocês viram já, tem um vídeo de tour que eu vou deixar linkado aqui embaixo Onde eu fiz o tour completo pela casa E eu disse que eu ia botar algumas coisas aqui na sala Então é o que vocês vão ver agora No dia do tour tinha apenas o rack, o painel e o sofá Então o tapete eu troquei também, comprei outras coisinhas, enfim, vocês vão ver Então sem mais delongas, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu super like Se você chegou aqui nesse vídeo, chegou aqui no canal através desse vídeo Então eu lhe convido a conhecer um pouquinho mais do meu conteúdo Clica aqui embaixo na minha foto que você vai ser direcionado Rapidamente para o meu canal e lá você vai ver todos os vídeos que eu tenho Então é isso E antes de mais nada, quero fazer uma super recomendaçãozinha para vocês Se você é comerciante, é vendedor dentro da sua própria casa Se você faz bolo, torta, salgada, se você vende somente brigadeiro e trufas Eu vou indicar para vocês a maquininha da Samap Ela é perfeita, eu uso ela lá na minha loja E sinceramente, gente, eu não tenho o que reclamar A praticidade é extrema e também a questão do desconto Que é bem pequenininho, quase não tira porcentagem de nada, tá? Então, eu quero deixar essa indicação para vocês Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem O link é confiável E vocês acessando esse link, vocês vão ser direcionados Rapidamente para fazer a compra E ter um descontinho lá especial para vocês, tá bom? Então, se você revenda alguma coisa Sei lá, qualquer coisa que seja, um brigadeiro É sempre bom a gente ter Porque sempre tem aquelas pessoas que dizem Ah, eu não tenho dinheiro agora, só tenho no cartão Então, você passa o cartão e o problema é resolvido, tá bem? Então, é isso Acesse o link aqui embaixo e vai lá fazer suas comprinhas Então, sem mais enrolação A introdução já ficou longa E vamos lá Aqui é a parte de chegada Aqui é a minha porta, tá bom? Vocês estão vendo a luzinha que ela é de vidro Aqui, essa cortina a gente vende lá na minha lojinha, tá? Aqui são dois kits Tem o kit creme e o kit branco Que eu sempre gosto de fazer a combinação Cada kit é 60 reais E o material dela é perfeito Perfeito, perfeito mesmo De Oxford Então, saindo aqui, hein? Quando você chega aqui por essa porta Você tem esta visão aqui, tá bem? Então, vamos lá Primeiramente, aqui, ó Na porta Sempre fica esses dois tapetezinhos Esse aqui eu tinha mandado pra lavar E tava usando esse azulzinho aqui Então, por isso que ele ainda tá aqui Mas, normalmente, é mais esse aqui mesmo Pra cá Pra o lado direito Quando você chega Você tem essa visão aqui O ralzinho de entrada O quadro continua o mesmo do outro vídeo E aqui eu deixei Comprei duas poltronas Super linda e fofinha Bem estilo provençal Bem antiguinha, sabe? Comprei esse... É... Ai, gente, eu esqueço Apoio Mesinha de apoio E esse vaso Super lindo Que eu amo demais E ele é bem grandinho Não sei se tem como vocês Ter noção Pelo vídeo Mas ele é bem grandinho Então, esta parte Já ficou assim Pra cá Aqui é um quarto Quarto de casal E você vem pra cá Aqui, como vocês sabem O meu sofá é esse Em formato de L Creme E aqui As almofadas Que eu gosto de usar coloridas Então, aqui É assim E aqui tem esse tapete Super lindo e maravilhoso Que também vendemos lá na nossa loja Então, eu também vou deixar linkado aqui embaixo O Instagram da loja Pra vocês ficarem acompanhando as novidades por lá E aqui tem essa mesinha De centro É super lindo É o designer dela O design dos peizinhos dela Coloquei esse conjuntinho de bola aqui Já que a sala, digamos, que é bem neutra Tirando as almofadas, que é bem colorida Então, deu uma Uma combinada aqui, digamos Com as almofadas Então, essa parte Fica assim Pra cá Tem essa parte Aqui ainda não tem nada Eu quero colocar um cacto fake Ou um... Qualquer coisa aí fake Mais alguma plantinha Pra cá É assim Eu não sei se vocês assistiram o vídeo anterior Mas aqui Todo esse hack aqui Ele era cheio de traqueira Cheio de fake Então, eu não estou mais nessa vibe Eu tirei E agora Deixei mais coisas neutras Marrom Marrom Beige Enfim Então, vou mostrar a vocês De pertinho Aqui em cima Eu ainda não coloquei nada E sinceramente Eu pretendo não colocar Pra não ficar muito cheio Aqui o painel Mas se eu colocar Vai ser alguma coisa douradinha Ou três Um conjuntinho Que vem três cactos Só Rosé Aqui Tem Essa partezinha Despelhada Que tem os portas Retrato Do meu casamento Ó E as minhas meninas De branco Eu amo essa foto E aqui Tem A foto Da formatura Do meu esposo Como vocês verem O quadro também Com detalhes Rosé E branco Aqui eu deixo O A caixinha Com os controles Ali o roteador E pra cá Tem a nossa TV 32 polegadas Para cá Tem esse quadrozinho Que eu ganhei É De presente E esse Na verdade Isso aqui Ó É dois porta-retratos E eles vendem lá Na nossa loja também Tá gente Mas Eu tô usando aqui Enquanto eu não tenho As fotos Reveladas Para colocar Pra cá Eu tenho Esse vaso também Que eu também ganhei No meu aniversário Que ele imita O outro lá Das poltronas Mas não tem nada Dentro né Aqui tem outro Vasinho também Transparente Que eu amo Coisinha bem simples E aqui tem Eu deixo Os Alguns álbuns O álbum Do meu casamento E o álbum Da minha formatura Já tenho Um tour Pelo álbum Da formatura Aqui Se quiserem Pelo álbum Do casamento Eu gravo E aqui As nossas Duas réplicas A minha E a do meu esposo Do ensino médio Então gente É assim O design Do rack É assim Fica aqui De frente Para o sofá E por esse Caminhozinho Aqui A gente Sai aqui Dessa visão Aqui O quadro Continua o mesmo Aqui É o banheiro E aqui Tem Alguns tapetinhos Que eu deixo Pra quando Sair do banheiro Sempre deixo dois Pra ser mais prático E aqui Tem esse É É Aparador De apoio Ele é Retro Estilo retro Bem antigo E eu amo Coisinha assim E aqui Tem esse super Troféuzão Que não Cabe De forma Nenhuma Que ele é Bem grandão Quase a altura Do Do Aparador E aqui Fica Algum dos Troféus Do meu Esposo Que é o Xodó Dele Essa aqui Também é Bem grande Mas coube Aqui Vai diminuindo Os tamanhos Então Essa parte Aqui É assim E eu decidi Continuar Com O painelzinho Tá bom Pra cá Pra ali Pra lá É a cozinha E pra cá Não tem nada É só o sofá Em todo esse espaço Aqui E havia uma mesa Nossa Tá deslocado Deixa eu focar aqui Pra vocês Todo esse espaço Aqui ia ser uma mesa Porém eu mudei de planos Então aqui Vai ficar Somente Assim E a vista Daqui É essa Lembrando Que depois Aquele tapetinho Azul Sai dali Então Então Aquele tapetinho And it's all you and me We'll kiss We'll kiss the sky Good night Just run away With me Darling We'll get Real lost We'll get Real lost Again Just run away With me Darling We'll get Real lost We'll get Real lost Again We'll get We'll get We'll get ver aqui neste canal os tipos de vídeo então é isso um super beijão espero muitíssimo que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo bye